ALEXANDRE MARIA Atualmente eu acho que todas as redes sociais têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E como criador de conteúdo, rede social é muito importante. Inclusive o cocôzinho do Twitter. Porque ele abre certos potenciais. Por exemplo, nele é bem fácil encontrar desenhistas, animadores, editores. Porque quando você segue muitas pessoas do meio, essas pessoas naturalmente vão chegando até você através da timeline e etc. É assim que o algoritmo funciona. Seja por retweets, conversas das mesmas pessoas das mesmas bolhas, likes, porque até mesmo likes são compartilhados na timeline no Twitter. E entre outras coisas. E quando você tem bastante seguidor também como criador de conteúdo, você pode fazer postagens procurando pessoas específicas como editores. E naturalmente vai chegar até essas pessoas. Não só isso, como criador de conteúdo é muito difícil não usar redes sociais. Por exemplo, criadores que são focados em shorts ou TikTok precisam ter um Twitter. Porque Twitter é um lugar de drama e você precisa de drama pra fazer os seus shorts. Os poucos que eu fiz até hoje, adivinha de onde eu tirei as notícias? Twitter. Principalmente porque na internet, negatividade atrai clique. O público tá muito mais disposto em clicar em um vídeo de um famoso chutou um bebê do que famoso salva um bebê. Claro, existem exceções que nem as coisas que o MrBeast faz. Ou uma vez ou outra que também acontece na internet, mas no geral o público gosta de drama. Isso leva a gente pra um outro... Pai, ele não dizia outra coisa. O público gosta de desgraça. É isso que ele quer dizer, tá ligado? Outro ponto muito importante. Vamos usar o MrBeast como exemplo. Mesmo ele fazendo vídeos incríveis em que, por exemplo, ele ajuda pessoas com cirurgias gratuitas pra elas voltarem a enxergar. Ele não foi imune de críticas, xingamentos e outros tipos de coisas que, bem, vieram das redes sociais. Desde argumentos de ele estar usando pessoas para ganhar views. Até outros comentários como ele não deveria fazer isso, o governo deveria fazer isso. Logo, ele está errado. O que não faz muito sentido, mas eu... Ainda tem aquele pessoal que, ah, ele tem tanto dinheiro, por que ele não ajuda as pessoas? Aí ele ajuda as pessoas. Ah, mas ele está fazendo isso pra ganhar view. Aí ele mostra que não é pra isso. Ah, mas não é ele que deveria fazer. E quem deveria fazer isso é o governo. Cara, é uma postagem que eu já vi um tempo atrás. E é aquela parada. Ninguém vai conseguir agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo. Quem dirá é você. Quem dirá é eu. Tá ligado? Eu vi uma postagem muito engraçada uma vez. Que, tipo, tinha um casal e um burrinho, né? Aí, tipo, o casal estava a pé do lado do burrinho e o burrinho estava levando as compras, por assim dizer. E as pessoas julgando. Julgando assim, tipo, ah, caramba, que maldade com o animal, que não sei o quê. E pá. Aí no outro quadro, a mulher estava em cima do burrinho, levando as compras junto com a mulher. E o cara andando do lado do burrinho, né? E aí todo mundo criticando o cara e chamando ele de burro. Porque ele... Ah, por que você não subiu também em cima do burrinho também? Pra poder ir com ela e tal. Pra não vir a pé. Aí os dois, né? No outro quadro, estavam em cima do burrinho. Junto com as compras. E todo mundo criticando. Caramba, pobre animal. Por que vocês estão fazendo? Explorando animal, não sei o quê e tal. Aí, no outro quadro, os dois estão levando um burrinho acima da cabeça. Assim, pra o burrinho, no caso, não andar. Porque ele estava cansadinho e tal. E aí as pessoas falam, caramba, que casal burro. Não era pra eles estarem em cima do burrinho? Então, cara, não adianta. Não adianta. Você não vai agradar ninguém. Não faça isso pelos outros se você tiver que fazer alguma boa ação. Faça porque tem que fazer o que você acha certo e é isso. Eu entendo um pouco a lógica. E a maioria dos comentários de ódio que ele recebeu na internet vieram, surpresa, do Twitter. Tanto que é daí que vem a minha brincadeira de que o Twitter mudou o nome pra X. Porque se tornou um versus. Todo mundo versus alguém. O Twitter existe uma cultura de caça. Há muito tempo eu fiz um vídeo sobre o meu problema com exposits que conta um pouquinho sobre essas coisas. Eu recomendo de ver, ele é muito bom. Em que fala sobre esse problema de ataque e exposição na rede social. E pra quem trabalha na internet, com o tempo você acaba criando tipo uma casca dura pra aguentar as coisas que você vê nas redes sociais. Com certeza já teve momentos que você viu uma ou outra postagem que te deixou no mínimo incomodado. Ou no máximo extremamente irritado e que de certa forma estragou boa parte do seu dia. O problema é que nós que trabalhamos na internet a gente precisa constantemente de conteúdo e ficar indo atrás das coisas. E lendo as coisas. Então mesmo sendo resistente a esse tipo... Cara, eu tenho conta no Twitter, no X no caso. Mas eu não consigo ficar muito tempo lá. Até recebo notificações. Quem eu vejo direto postando alguma coisa lá é o Felipe do Vício Nerd. Geralmente sempre chega a notificação dele postando alguma coisa lá no X. Mas eu mesmo é muito difícil de eu ir lá até pra comentar alguma coisa. Eu já cheguei aí, comentei principalmente no post do Vício Nerd e tal. Chega também a notificação, inclusive até a do Draw Mask também pra mim, tá ligado? Eu já vi alguma coisa dele lá, mas é muito difícil de eu ir nessa rede social, cara. Sei lá, eu ainda não consegui me simpatizar ao ponto de ficar lá pesquisando, vendo as coisas. Embora, como ele tá falando, realmente pra gente que é criador de conteúdo, tá na internet direto. É bom dar uma olhada porque às vezes pode ter alguma coisa ali que pode acrescentar, né? Mesmo sendo numa merda em uma plataforma como essa. Tipo de conteúdo. Já teve momentos que eu fiquei dois meses parado porque eu não consegui usar mais internet por coisas extremamente horrorosas que eu acabei lendo. E esse é um dos motivos que vários canais acabam ficando um tempo ou outro sem postar vídeo ou falando que tá de férias ou que vai ficar um tempo longe da internet. Em um desses meus momentos, eu pensei, eu vou começar a testar outras redes sociais. Foi assim que eu voltei ao Facebook. E no meu período de experiência de ficar dois meses sem usar Twitter e usando Facebook, eu percebi algumas coisas muito curiosas. Um dos grandes problemas das duas plataformas é que não existe moderação. Não existe controle. Por exemplo, nos dois sites é possível encontrar de maneira fácil e pública vídeos de conteúdo extremamente pesados. Desde vídeos de acidentes até coisas que eu não posso comentar aqui. Na real, uma coisa que acontece várias vezes que eu já fiz o teste é de que quando acontece uma notícia de algum tipo de acidente ou uma tragédia na notícia, na TV, se você for em qualquer uma das duas redes sociais, você consegue encontrar vídeos e gravações amadoras do acidente. Sem censura nem nada. E não é uma coisa de... Eu já, na verdade, das vezes que eu fui no X, apareceu realmente alguma coisa do tipo pra mim, pesado. Mas no YouTube, no Facebook, eu não lembro. Mas eu sei que tem. Mas eu acho que é um pouquinho mais difícil do que no X. Sei lá, já apareceu. Não sei. Não sei. Eu acho que é mais difícil. E logo, logo a moderação vai tirar. Não. Tem vídeos lá de acontecimentos e acidentes famosos que estão lá há meses sem censura. De fácil acesso. Eu, sendo um macaco velho da internet que tava lá no momento que ela foi criada, chega a ser surreal esse tipo de coisa. Porque esse tipo de conteúdo é nível de coisa de deep web. Ou de fóruns fechados que você precisava conhecer o dono ou saber senhas. E esse tipo de coisa não deveria ser facilmente pro público. E com o avanço da internet, quando os fóruns começaram a ficar menos populares, acabou surgindo sites mais públicos sobre o assunto. Como, por exemplo, LiveLeak, que mostrava vídeos de acidentes, tragédias e coisas pior. De fácil acesso, como se fosse no YouTube da vida. Com os anos, ele acabou sendo derrubado e saiu do ar. E quando você pensa que essa evolução vai finalmente acabar, ela começa a acontecer nas redes sociais já faz anos. E adicionando um detalhe, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, mano, apareceu no Trending Topics do Twitter. Eu vou repetir, no Trending Topics, onde todo mundo pode ver. Um vídeo de uma mulher que pega um corpo morto, leva no banco pra ele fazer um empréstimo. Filmado, sem censura, compartilhado por todo mundo. E ainda fazendo piada. Quando você para pra pensar um pouquinho nessa situação, é tipo, mano, que mundo a gente tá vivendo, sabe? Mas bem, tendo esse exemplo super pesado sobre moderação, podemos ir pro ponto que eu queria chegar. E que faz eu gostar muito mais do Facebook nessa questão, do que o Twitter, a moderação. No Twitter, sua timeline é bombardeada por algumas coisas. Entre elas, as mais importantes, pessoas que você segue, pessoas que essas pessoas seguem, pessoas que você não segue, mas que o site acha que você quer ver. Porque, sei lá, tem 10 mil likes e 40 mil compartilhamentos, então, ô, possivelmente você vai querer ver também. E entre tudo isso, o que possivelmente vai aparecer na sua timeline, é o que eu falei no começo do vídeo, sobre atitudes negativas. As pessoas querem ver caos e drama, então, o que o Twitter vai te mostrar? Drama, briga, cancelamento, ou qualquer tipo de tragédia. Esse tipo de postagem gera comentários, que gera compartilhamentos, que geram likes, que gera engajamento, que é o que o algoritmo gosta. Por mais que existam perfis no Twitter, que hajam como páginas, no termo técnico, eles ainda são perfis de pessoas. No site, não existe uma distinção entre Rafael Antônio e um bichinho fofo todo dia. Então, a qualquer momento, uma postagem de qualquer um dos dois, pode aparecer na sua timeline, porque alguém que você segue, engajou. E como não existe moderação no site, a única coisa que pode moderar as coisas que essa pessoa posta, é ela mesma. Se essa pessoa posta alguma coisa horrenda, e gera engajamento, like, compartilhamento e etc., a única probabilidade dessa coisa ser deletada, é se a pessoa tiver uma luz na cabeça dela, dizendo, cara, isso tá errado, apaga. O que nunca vai acontecer. Não dizendo que o Facebook não tem algo parecido, porque tem. De vez ou nunca, aparece a postagem de alguém extremamente aleatório, com páginas que ficam usando inteligência artificial, pra mostrar Jesus Cristo no meio de uma floresta, ou uma imagem extremamente bugada, também mostrando Jesus, porque essa é a tendência de lá. Ou a propaganda de algum jogo horrendo que você sabe que é falso. Ou até mesmo páginas que o Facebook acha que você vai querer seguir. Mas é aí que vem o pulo do gato. Se o Facebook te recomendar uma página de fofoca, falando coisas que você não tem interesse, nesse tipo de conteúdo em específico, você bloqueia a página e clica que você não tem mais interesse, nesse tipo de assunto. E é então que o site vai pegar todo esse conteúdo que você não gosta, e nunca mais te mostrar. Porque todas as páginas desse conteúdo... Mano, já cansei de bloquear coisa que eu não tava nem aí, meu irmão. Principalmente coisas da merda! No Universal, tá ligado? Que aparecia direto pra mim numa época aí, tá ligado? E aí eu fui e simplesmente fiz exatamente isso. Bloqueei e falei, não tem interesse nesta merda! E aí parou de mandar, tá ligado? É desse jeito. Tem esse conteúdo em comum, é por isso que ela é uma página. Já no Twitter, se alguém que você segue compartilha um vídeo de um cara sendo atropelado, você pode silenciar a postagem. Mas aí alguém que essa pessoa segue pega o tweet e dá coach tweet nela, e você revê a postagem mais uma vez, mas dessa vez com o comentário dessa nova pessoa que você nem conhece. E aí você silencia essa pessoa. Mas aí aparece uma outra postagem de uma outra pessoa que você segue, que deu um like e uma outra postagem mostrando o vídeo. E você vê de novo. E mais uma vez você silencia, mas aí aparece uma outra postagem mostrando fotos do acidente. E aí é outra postagem de meme, e aí é outra postagem com outros vídeos. E aí você bloqueia todo mundo pra nunca mais ver isso, e aparece um tweet de um americano postando vídeo. Não dá, não dá pra fugir do que você não quer ver no Twitter. Não tem como. Porque todo mundo é uma pessoa, e não uma página com um certo tipo de conteúdo. É impossível filtrar alguma coisa que é voltada por pessoas. Não tem como... Eu tô fazendo certo então de não ficar nessa... Eu acho que... Oh, Dromest, que eu só te falo uma parada, cara. Eu sei que não é isso que você quer ouvir. Eu sei que você tá falando algo que eu... Eu basicamente vou acabar falando o contrário daquilo que você acabou de falar, mas... É só você não ficar mais nessa página, meu irmão. Continua no Facebook, meu irmão. Eu acho que é isso que você quer dizer, meu irmão. É melhor ficar no Facebook que é melhor, meu irmão. Porque, mano, não dá, cara. Não dá, mas... A plataforma é desse jeito, meu irmão. Enquanto tiver gente pra ficar lá vendo essas coisas, é o que vai acontecer e acabou, meu irmão. É isso. Uma bafá todo mundo. E logo depois disso acontecer, aparece outras postagens sobre outros assuntos, sobre assuntos dramáticos, de caos e negativos que não fazem bem pra você. Eu dei um exemplo simples de um acidente de carro. Agora imagina sobre briga, exposed, cancelamento, drama de famoso, tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Treza de canal, acidente, religião, guerra de chip. Porque eu quero saber se o Depo vai namorar com a Uraraca, vai... Mano, eu não tenho controle do que eu quero não ver. Porque como um criador de conteúdo, você segue muita gente. E por mais que o Facebook também não tenha uma moderação no site, ele, na verdade, meio que tem. Porque as duas únicas maneiras de ver coisas que você gosta é seguindo páginas em específico ou entrando em grupos. Enquanto páginas postam seu conteúdo autonomamente, e ela tem suas próprias regras, etc. Os grupos são moderados por pessoas. Os grupos têm regras próprias, moderação própria, pessoas próprias. E na grande maioria, postagens só são postadas quando elas são aprovadas por essa moderação. E depois de aprovado, é assim que isso é mostrado pra todo mundo que está nesse grupo. E se por um milagre uma postagem extremamente merda passar pela moderação do grupo do Facebook, pessoas que não gostarem podem mandar mensagem privada pros moderadores do grupo pra eles repensarem na situação ou... Ou simplesmente sair do grupo também, é uma outra solução. Tá, postagem? O que já vi várias vezes acontecendo. Então existe essa humanidade entre os grupos. Tipo, é uma coisa parecida que acontece com relação a grupos e tal. É no WhatsApp mesmo, né? Já fiz parte de um grupo... Foi do trabalho? Eu acho que foi do trabalho, se eu não me engano. É. Eu tive que sair do grupo. Por quê? Tinha os moderadores, por assim dizer, os ADMs, né? Vamos botar assim. E a parada que eu achei... Bom, eu acho que a pessoa que criou esse grupo aqui do trabalho pra, né, se precisar falar alguma coisa do trabalho, tiver algum recado, algo do tipo, né? Eu tava por dentro, certo? Não. Não tava certo. No segundo dia que eu tava dentro do grupo, na hora que eu abri um vídeo que eles compartilharam, era um cachorro, pitbull, mastigando a cabeça de uma pessoa. A cabeça de baixo, no caso. Meu Deus. Você sabe quem está lá moderando e você pode criticar se você não gostar da moderação. E se o grupo acabar ficando uma droga com postagens horríveis com moderação horrível, o que você pode fazer? Sair do grupo. E você nunca mais vai ver nada sobre o assunto. É algo tão limpo, simples e funcional, sabe? O jeito que o Facebook funciona. Você tem controle dos assuntos que você quer ver pelo sistema de páginas e pelo sistema de grupos. Mesmo o site não tendo uma moderação ou uma moderação extremamente horrível, você pode se moderar porque outras pessoas estão moderando o site. É tão gostoso abrir o Face, ver postagens, dar risada e você sai com uma sensação de ok, usei uma rede social. Eu acho que o melhor exemplo que eu tenho é um dia que eu decidi abrir o meu Facebook e o Twitter e procurar a primeira postagem sobre um certo assunto repetido entre os dois. O primeiro assunto repetido que eu vi foi sobre a Toff do desenho Avatar, a lenda de Aang. Na postagem do Facebook, era uma apreciação da personagem de cabelos longos, porque originalmente o cabelo dela é preso, então o cara fez um edit mostrando como ela seria de cabelo comprido. Os comentários é o que você pode imaginar, a galera falando que ela era bonita, que seria legal se ela tivesse mais aparição desse jeito no desenho. E no geral, comentários positivos sobre a personagem. Enquanto isso, no Twitter, a primeira postagem que eu vi sobre a Toff era sobre a sexualidade dela, que levava pra um buraco de minhoca gigantesco sobre quem ou quem não deveria namorar ela. No meio desses comentários, tinha a pessoa brigando, se ofendendo, se ameaçando e outras comentando sobre assuntos e palavras que eu tenho nojo só de pensar, como p**** e estúpida. Tinha até um assunto sobre preconceito de pessoas deficientes e isso abriu um outro buraco de minhoca sobre um post linkando esse que ficou grande sobre dessexualização de personagem PCD. Mano, eu sinto que eu tô num hospício vendo isso, gente. Não tem como. Eu tô com vergonha de falar isso em voz alta enquanto eu tô gravando uma salinha fechada. Como as pessoas têm coragem de escrever isso no público? Sério, como as pessoas conseguem pegar palavras tão pesadas e erradas e usar com a maior naturalidade do mundo, como se... É simples, o Dramask. É só não usar a própria foto e nem o próprio nome. E ficar mudando o IP toda hora. E aí a pessoa extremamente covarde pode falar qualquer merda que ela quiser. É isso que elas acham. Não, eu sou o dono da verdade, mas eu vou criar aqui uma conta falsa, vou criar uma foto aqui que não é minha. Vou pegar uma foto. Não estou dizendo que você que é aqui do meu canal não entenda errado, por favor. Estou falando de pessoas que usam desse recurso pra falar merda e ficar bostejando pelos dedos nessa plataforma que eu já falei pra vocês que eu não tenho nem pouco de interesse de participar. Se você usa, você está aqui no meu canal, está aqui agora na live inclusive, eu sei que tem gente que usa, até tem ADMs meus que usam foto de anime e cara, eu não vejo problema nenhum com isso. Estou falando se você usa dessa artimanha pra ficar fazendo o que essa galera faz. aí sim, você é um merda. Desculpa, se você é inscrito no meu canal e quiser se inscrever, fica à vontade, porque pra mim você é um merda. Se você fica usando fotinha de anime e tu não usa nem o teu nome porque tu é um covarde de merda pra ficar falando besteira, tá ligado? Então, por favor, faz o favor pra geral, mete o pé mesmo, tá ligado? Porque eu vou ser o cara que você não vai gostar mais, porque a minha opinião é essa. Isso é, como acabei de falar e repito, se você faz isso com este intuito. Agora, ah, Alexandre, eu sou um cara meio tímido e tal, mas poxa, eu curto muito esse anime aqui, eu gosto de botar foto de anime. Mano, sem problema nenhum, meu irmão. Pode botar a sua foto do pico se você quiser, meu irmão. Vai cagar no mato, mas enfim, não faça isso. Mas enfim, bota a foto do anime que você quiser, mas não pra esse fim aqui, que isso daqui realmente é nojento, tá ligado? Vamos lá. Sei lá, eu estiver chamando alguém de feio. Isso não existiria no Facebook, porque no momento que alguém tentaria postar alguma coisa a respeito, nem ia ser aprovado num grupo. A pessoa é capaz de ter sido expulsa, porque é isso que acontece com gente louca. Ela é expulsada, vai pro hospício, e esse hospício se chama Twitter. Eu até acho que é por isso que atualmente as pessoas são tão loucas, porque no Twitter você não tem seguidores, você não participa de um grupo, você fica falando ao vento, torcendo pra alguém te dar algum tipo de engajamento, um likezinho pra fazer você se sentir bem. E a única maneira de alguém te dar o mínimo de atenção é você falando das coisas mais erradas e horrendas possível. Enquanto isso, você pode abrir um Facebook, abrir um grupo e postar, mano, eu gosto desse jogo. E as pessoas vão falar, legal, vamos falar sobre esse jogo. Uh, que loucura. Eu não sei como tá a situação do Instagram. Cara, eu também, eu uso o Facebook já tem um tempo já, inclusive eu ainda uso o Facebook. Eu tenho, inclusive eu fiz parte de dois grupos esses dias, um de Big Bang é Teoria, que é uma série que eu amo, de paixão, tá ligado? Eu gosto pra caraca dessa série. E um outro que é de The Boys, se eu não me engano, entre esses dias, nesses dois grupos. E tipo, é muito legal as postagens, geralmente, esses dias mesmo, quando eu faço, quando eu tenho feito live, né, foi no grupo The Boys, no caso, eu peguei uma postagem, né, daquele do Capitão Pátria lá, visitando a Tempesta, aí fizeram meio que um meme com isso, eu botei pra chamar, no caso, a galera pra capa live, por exemplo, tá ligado? E tipo, são postagens muito legais, engraçadas, e os comentários realmente, tipo, tudo de acordo ali com a, com a, com a postagem que é feita, nada de tóxico, nada de, tá ligado? Tipo, coisa pra rir. Agora, se você manda uma parada dessa pro X, meu irmão, tu pode ter certeza que os caras iam usar isso pra falar muita besteira, meu irmão. Coisa que não tem nada a ver, tá ligado? Porque eu não uso com frequência, a não ser pra postar foto das minhas gatinhas lindas, mas se você, assim como eu, tá cansado do Twitter, mano, dá uma chance no Facebook, entra nos grupos de assuntos que você gosta, converse com as pessoas a respeito, poste a respeito, e seja feliz, para de se sentir mal nessa rede social nojenta. Sim, no Facebook vai ter uns boomers que vai aparecer de vez em quando postando umas coisinhas bestas, ou coisas de Jesus Cristo, mas você vai ter um tempo muito melhor do que ficar no Twitter. É isso que eu aprendi nesses dois meses. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu vejo vocês na próxima. Falou! Valeu, Dom Mestre. Valeu, Dom Mestre. Opa, saltei aqui o Visegredo. Bom, tá aí, gente. Mais um vídeo aí do Dom Mestre. Já tem um tempinho que eu entrago. Foi até o João Gabriel aí, um dos ADNs aí, que sugeriu esse vídeo. Tamo junto. Obrigado aí pela sugestão. E, mano, cara, eu vou falar mais o quê? Tire as conclusões de vocês, bota a opinião de vocês também aqui nos comentários. Deixa like no vídeo do cara lá. Vou deixar o link dele, inclusive, desse vídeo na descrição do vídeo, tá bom? Sucesso aí pra você, Dom Mestre. Tamo junto. O seu vídeo é muito top, como sempre, tá ligado? Eles são, pô, 10 de 10, 10 de mil. Não, mil de 10. Enfim, não sei entender o que eu quis dizer. Muito bom, tá ligado? E bota também nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês concordam ou discordam com o que eu falei. Se vocês discordam ou concordam com o que ele fala. Nesse caso, comenta lá no vídeo dele, que é melhor, né? Nesse caso aí, né? Mas, mano, é isso, cara. Eu não mudo a minha opinião com relação a isso, não, cara. Não dá. Essa plataforma aí, meu irmão, eu acho que ela só veio mesmo pra tirar o pior do ser humano. Tá ligado? Eu só vi pra tirar o pior. Não estou dizendo que quem está nessa plataforma é um ser humano ruim. Não. Eu não estou dizendo isso. Tem pessoas que eu conheço, como o Drawmaster, por exemplo. Vício Nerd, entre outros, que eu até sigo lá, embora eu não acompanhe muito. Aparece a notificação que eu falei pra vocês, pra mim. Mas eu não fico nem... Até o pessoal que eu sigo, como ele e o Vício Nerd, entre outros ali. Eu nem fico vendo muito. Quem dirá ficar vendo postagens aleatórias de pessoas que eu nem conheço pra ficar sabendo se tem alguma merda que foi sendo falado ou não, tá ligado? Então, mano, prefiro mil vezes continuar com o Facebook, que é coisa de velho, tá ligado? Não estou nem aí. Podem me chamar de velho, não estou nem aí. Mas é isso, tá ligado? Pelo menos ali não é uma parada tóxica, tá ligado? E os memes que de vez em quando você me vem colocando na comunidade do YouTube, inclusive, a maioria eu tiro de lá. A maioria, tá ligado? Então, é isso, mano. Bom, sejam felizes na plataforma que vocês quiserem, tá ligado? Eu tenho usado muito mais Facebook e Instagram, no caso. De vez em quando também TikTok pra ver umas coisas assim, mas... É mais coisas de carro também, que eu gosto também, junto com o meu filho. Então, tem umas páginas interessantes também sobre isso. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guarda. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair